Oi, bom, como você já deve ter percebido, isso daqui não é um vídeo sobre LOL, e também não é um vídeo de opinião. É que eu meio que tava sem ideia do que fazer, então eu achei uma gameplay de Minecraft aqui que eu e o meu amigo Koji gravamos, né? Inclusive o Koji tem um canal que é muito bom, se você quiser se inscrever lá, eu vou tá deixando o link aqui na descrição. E eu tava meio sem ideia, eu achei uma gameplay aqui que eu tinha gravado de Minecraft com ele, que na verdade era pra ser um survival, só que acabou meio que não sendo survival, porque o Breno começou a foder o server inteiro. E sinceramente, mano, eu curti muito jogar isso daqui, eu curti muito editar isso daqui também. E se tu curtiu esse vídeo aqui, é só clicar no gostei, véi, comentar que você curtiu, que eu tento trazer mais. E se por algum motivo tu não curtiu, é só comentar aí também que você preferiu os estilos antigos de vídeo. E sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo logo, véi. Falou! Tô mãe. Cadê? Ah, é aqui, ó. Tô mãe, tua tia e tua avó. Então eu tô matando minha mãe aqui, ó. Vou comer minha mãe. Não, não. E aí, é. Nossa, mano, que inferno esse bagulho de... Vou ter que carregar para o ataque. Que foi? Que foi? Tem como uma madeira. Tem como uma madeira. Eu tinha mais aqui, ó. Eu tenho aqui. Estou se tentando. Estou se tentando. Ai, porra. Coelho. Coelho da coisa? Eu vou matar o coelho com o osso, velho. O cara deu carne, velho. Nem sabia que era a carne, velho. Vou na vila logo. Ah, é verdade. Estamos na 1.12, né? As vilas não são fodonas ainda. Esses villagers aqui que trocam 20 carvão por uma esmeralda. Sete esmeralda por um machado. Eu estou morrendo de fome. Tem batata aqui, ó. Come aqui, ó. Come essa daqui, ó. Taquei no chão. Não, isso aqui é... Ah, isso aqui? Isso daí, pô. Isso daí, meu. Comei. Comei. Não dá nada não. Isso aqui? Não dá nada não, pô. Comei. Sete esmeralda por um machado? Caralho, tio. É, eu falei, pô. Mestres do capitalismo. Fez cursinho com o Thiago Fonseca esse daí. Marketing digital. Tem que fazer uma espada. Calma aí. Tô com uma picada de maquiagem. Caralho, eu fiz... Eu fiz quatro espadas de madeira, mano. Onde é que cê tá, viado? Tô tirando seus efeitos. Não, perguntei o que cê tá fazendo. Perguntei onde cê tá. Tô na caverna, ô. Tô fazendo o que cê não tá fazendo, velho. Sim. É menor. Eita! Meu Deus! Boa, Felipe. Tinha um Creeper dentro da casa do aldeão, mano. WTF? Deixa eu lá pegar meus itens. Mano, o Creeper dentro da casa do maluco, velho. Eu falo, esses daí tão contra o governo. E foi nesse momento que o Breno começou a foder tudo. Tipo, quando a gente precisava de algum item, ele só ia lá, digitava o código do item. E esse item aparecia no inventário. Daí, tipo, ele catou algumas obsidians e fez um portal pro Nether. Só que depois que ele fez esse portal pro Nether, isso aqui aconteceu. Tanto que falaram daquela queimada da Amazônia lá. Oxi! O Nether não tem chão, mano. WTF? Eu caí na lava e morri. E não, a verdade não é que o Nether não tinha chão. A verdade é que eu sou um jumento. O portal, ele nasceu meio que colado na borda do Nether. Embaixo tinha um puta de um chão de lava. E a gente até tentou jogar um pouquinho no Nether. Só que lá o PC do Breno tava travando e o meu PC tava travando também. Que a gente joga em duas torradeiras da Electrolux. E então a gente decidiu voltar pro mundo normal. Só que essa altura do campeonato já tava tudo fodido. Tinha casa pegando fogo. Miga, o que aconteceu ali, viado? O cara atacou fogo na favela. Vai ser linchado. Eu já tava com uns buffs de força. O Breno já tinha spawnado uns bichos. Daí a gente decidiu que o Minecraft já... Aquele mundo lá já tava na merda mesmo. E foi aí que o Breno tomou uma decisão muito sábia. Spawnar o Ender Dragon no meio da vila. Vai, vamos matar o Ender Dragon. Que isso? Vai, mata, mata, mata. Tô botando, calma aí. Me dá uma armadura de malha aí. Legal, pega aí. Aí sim. Tá bem, velho. Você não é um guerreiro. Nossa. Texta aí também, texta aí, texta aí. Vai precisar. Calma aí. Bota na mão. Que isso, velho? Morre, caralho. Não dá pra... Ah, ele saiu voando. Saiu... Ele saiu... Ele morreu? Não, ele foi embora ali. Deu uma foda fora. Saiu destruindo tudo. Olha aqui, ele saiu destruindo. Cara, ele travou meu PC, velho. Meu Deus, o PC travou, velho. Calma, voltou. Caralho! Caralho, que filha da puta! Vamos ver até onde esse viado foi. Aqui, olha aqui, voando. Que arrombado, velho. Nossa, ele não dá uma costa, né? Toma só um pescoço de tapa. Bom, e eu acabei de perceber aqui, agora que eu tô editando, né? Que enquanto eu jogava e gravava, e além do mais tinha um fucking Ender Dragon no meio da partida, o meu PC acabou virando uma polenta. Então eu achei melhor fazer meio que um resumo do que aconteceu daqui pra frente. Bom, basicamente a gente foi lá, o Breno, ele me bufou. Daí eu virei o Saitama e consegui matar o bicho com um tapa só. Matou, viado! É tipo aqueles tapão de pene quando eu acho vagabundo. Aí depois o Breno ficou testando um monte de coisa em mim. Tipo uns efeitos, uns buffs. Tipo super pulo, essas paradas. Pulei. Gente, eu achei... Ué, tá bugando, ó. Eu vou lá pra cima. Você tava no chão aqui, você tá lá voando agora. Cala aqui, cala aqui. Mais um experimento. Não, mais um experimento. Deixa eu dar o TP, não sei. Calma aí. Próximo. Você me lançou pro... Ótima... Você tá fazendo voar? Desculpa, eu fiquei muito rápido, calma aí. Eu tô voando pra sempre, mano. Olha as ideias. Ó, agora foi muito rápido. Vou colocar pouco. Você sentia a dor. Do nada eu já tava lá no... Ah, mas eu consegui controlar pelo menos. Mas você sopra sempre, tá ligado? É. Falou. Falou. Falou.